sejam bem-vindos a nossa série de vídeos em que eu mostro como você pode construir a sua própria game engine 2d nessa série de vídeos a gente tem utilizado javascript por e você vai aprender a construir a sua própria game engine 2d sem qualquer outro tipo de ferramenta apenas com o bom e velho javascript então essa é o nosso vídeo número 3 a gente já fez um vídeo 1 e 2 que foi a criação da classe ressource ea gente estava finalizando essa classe ressource em que a gente terminou parou nesse ponto em que eu já sou capaz de carregar uma imagem e já deixei pré-configurado aqui os carregamentos dos para áudio e por arquivos jason é que seriam aqui os que a gente pode fazer configurações ou carregar outra estrutura atlas então na no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade a fazer isso hoje vamos falar sobre o textura atlas e a gente vai já testar essa parte aqui ser para ver se está carregando eu também vou fazer de uma outra forma que eu vou padronizar então não gosto de deixar as coisas não é fazer aqui de um jeito por exemplo e aqui de outro jeito eu gosto de deixar tudo padronizado então vamos lá então primeiro passo a gente vai testar isso aqui testar aqui só que já está funcional então para que a gente possa fazer isso assim anda a gente da continuidade é a gente também vai precisar já começar a criar nossa classe game que é já para criar é o nosso canvas na que vai ser nossa área de renderização do jogo de tudo a toda a mágica vai acontecer então antes de fazer a gente criar essa classe game a gente vai fazer só um teste aqui rapidamente então para fazer um teste eu vou fazer o carregamento eu vou então copiar um arquivo aqui que eu tenho de imagem então vou copiar aqui o ok isso aqui ó o cara está acompanhando a nossa vida agora sim estou no terminal então aqui o que acontece eu dou uma pasta lá no diretório de do projeto certo e vou copiar aqui eu tenho uma pasta de assets em que eu vou copiar um caractere que é um robozinho que eu vou pegar aqui eu vou pegar ele na sua forma ociosa e vou copiar sem esquecer de fazer uma coisa aqui para facilitar a nossa vida deixa eu voltar lá para pegar aqui o caminho do diretório pronto agora isso facilita a nossa vida agora vamos copiar então esse cara aí .png e vai copiar para public resource aqui esse has representando os recursos que vão ser carregados eu vou criar uma parte de assets então antes disso aqui eu vou fazer um mkd aqui e vou criar dentro desse cara aqui uma pasta de assets e que mais peraí eu vou colocar aqui vou criar uma estrutura aqui de diretório aqui dentro então assets e eu vou criar aqui um assets e aí vou criar é uma pasta chamada aqui char dentro de assets char para representar justamente para representar justamente o caractere né o player né então eu poderia colocar como player já que a gente vai ter o play então vou colocar como player só posso deixar como chá mesmo que a gente economiza digitação e até porque quem que vai usar o texturiátilas então como a gente vai usar o texturiátilas a gente não vai precisar disso daí não em que vai criar um diretório de play vai colocar o sprite lá certo então vamos lá colocar e aí eu vou colocar aqui dentro de assets e vou dizer que vai ser dentro de char então vamos ver se o comando tá tudo certo mkd pararapiripororó certo e vou copiar então esse é platform char que eu vou pegar ele ocioso e vou jogar dentro daqui beleza então perfeito foi já para lá entrar aqui nem preciso fazer isso aqui porque eu posso entrar aqui já vem direto já tá aqui já que eu atualizo aqui ó aqui ó a pasta sets certo então vamos lá deixa eu só aqui ó é só isso aí mesmo então já sou capaz de carregar ele tá aqui vou só renomear aqui vou renomear mas nem vou só copiar isso aqui isso aqui só um teste então vamos lá então vou fazer aqui vou usar o resource então a gente já vai começar a usar nossa engine aqui ponto add e aí o recurso que eu quero carregar vai ser esse cara aqui ver aí deixa eu só aqui ó ponto barras eu vou explicar isso aqui daqui a pouco deixa eu só copiar primeiramente a gente tá primeiramente esse caminho aqui barra esse cara ponto png eu vou dizer que vou dar um nome vou testar já aquela nossa ideia ela percebe aqui se eu não passo o nome ele adota o nome como sendo o caminho da imagem mas aqui eu vou lá já eu vou escrever aqui vou colocar aqui vou colocar aqui vou passar o nosso callback que vai receber vai receber o nosso objeto de source e aqui eu vou fazer isso daqui opa usar passar o nosso callback como uma era um function poderia usar a alta nomenclatura né tudo tudo vou usar essa daqui mesmo então aqui já está aqui quer que eu vou depois que ele carregar eu já sou capaz eu vou fazer o seguinte console o nome do bloco e vou imprimir aqui o nosso objeto ressource ponto get novamente porque eu faço isso aqui porque eu preciso carregar eu carreguei os objetos certo carregou então ele está lá no nosso cache mais ressource aqui ó a gente já faz isso aí já adicionar no nosso cache então eu preciso obter as imagens lá do nosso cache então para poder fazer isso eu preciso usar o objeto ressource para não ficar usando essa variável global aqui que que eu faço eu faço eu passo uma cópia de ressource dela mesmo né no pro callback aqui ó quando eu invoco o callback eu passo como argumento para o callback uma cópia de ressource mesmo então eu tô passando uma cópia dela mesmo e nesse caso ele tem acesso a todos os métodos que estão lá certo e propriedades e eu vou invocar esse cara aqui para poder obter a imagem que está no cache eu vou fazer assim primeiramente eu vou fazer assim primeiramente a gente vai visualizar isso isso vamos ver se se não digitei nada errado a gente vai ser capaz de visualizar isso aqui lá no nosso terminal aqui ó perfeito ó ele aqui certo beleza então tá tudo certo aqui então como eu havia falado eu vou explicar isso daqui o que acontece no javascript eu não sei o seu nível de conhecimento mas a gente na medida do possível vou tentando explicar um pouco mais sobre javascript e o que que a gente tá fazendo então aqui é o seguinte quando eu passo para que a nossa url lá eu faço a localização da do recurso o que acontece eu passo com um ponto barras isso significa que eu tô pegando diretório de o diretório atual só que quem é o diretório atual o diretório atual vai ser o diretório em que o arquivo javascript foi carregado então nosso arquivo javascript ele tá sendo carregado aqui no index o main.js ele tá sendo carregado aqui no index e o index tá onde tá dentro de public então nosso diretório relativo aqui é o diretório de um é o diretório em que o javascript tá sendo o arquivo javascript tá sendo carregado então nesse caso ele tá sendo carregado daqui public então que eu faço ponto eu faço ponto barra porque ponto barra o ponto barra representa diretório atual e diretório atual é public então dentro de public eu tenho a res representando pessoas então aqui eu faço ponto barra res então como eu tô dentro do diretório public eu vou acessar res o diretório acesso depois chá e depois o diretório em que depois o arquivo que é o arquivo que imagem que termina com ponto png certo então aqui pra gente testar com canvas eu vou criar um canvas aqui só pra gente visualizar que a nossa imagem realmente tá sendo sendo renderizado então eu vou criar aqui um canvas só pra gente poder ilustrar essa ideia e é isso que eu falei depois que eu fiz essa parte eu vou precisar criar essa classe game pra poder já criar esse canvas porque depois do carregamento aqui a gente teria então a classe game em que ela faria um create pra já criar o nosso espaço de renderização então vamos lá então eu tenho que criar um canvas que vou chamar de canvas document document create element e aí eu vou criar o canvas vou dizer que o canvas vai ter a largura da janela na pegador e vou dizer que a altura dele vai ser largura interna e a altura interna da janela do navegador e aqui eu vou fazer o seguinte eu vou adicionar para poder testar o nosso canvas e vou obter agora o nosso contexto e o cara responsável por fazer a renderização então vou fazer canvas canvas get complex e vai ser 2d a gente vai fazer a gente não vai usar o webgl que o nosso objetivo é fazer não é fazer alguma uma game engine muito complexo então a gente vai focar apenas no 2d certo no canvas porque aí já tem é menos a gente tem menos tarefas para serem é desenvolvidas então o nosso objetivo é fazer uma game engine uma mini né uma pequena game engine 2d e do zero que permita que você faça boa parte das coisas é ponto desenhar a imagem aqui e aí eu vou dizer pega a nossa imagem através disso get e aí passar para ela a imagem que eu chamei vou chamar de char underline idle e as coordenadas eu vou passar 100 x 100 para y e com isso a gente já é capaz de visualizar a nossa imagem opa olha ele aqui perfeito se eu mudar as coordenadas aqui por exemplo vou mudar aqui para sei lá 300 então ele já vai sair daqui do 100 e vem para frente então certo então já está funcionando a gente já percebe que está funcionando só que acontece esses aqui a gente teve que fazer essa esse bem bolado aqui para poder carregar a imagem para poder testar a nossa imagem e depois a gente tem que criar a nossa classe game que vai fazer tudo isso daí então eu por enquanto eu vou deixar assim como teste para que a gente possa fazer nossos testes até a gente criar a nossa classe game por enquanto eu vou deixar assim e eu vou voltar aqui em ressource a gente vai continuar ressource só que o que eu vou fazer eu vou mudar uma coisa aqui eu não vou carregar a imagem mais assim certo como a gente está carregando porque eu gosto de deixar as coisas padronizadas eu vou usar eu vou usar uma coisa um recurso no javascript chamado que é o fetch que é ele permite que eu obtenha os recursos e para fazer isso vou fazer o seguinte o quê o que é e eu vou fazer eu vou ter que pedir para que ele espere o carregamento desse cara E aí o certo O Пос Aid que é um recurso também do JavaScript, só que ele só funciona se eu tiver um método com a SYNC. Isso vai permitir que ele pause, pare o processamento, ou até que esse cara seja carregado. E aqui eu vou chamar esse cara de... Vou então pegar esse tmp, ponto. Blob, pegar a imagem como blob aqui, vou também fazer um await. E o que está acontecendo aqui? Então ele está carregando o recurso, certo? A imagem. E aí o que acontece? Então eu posso até fazer o seguinte. Só para chamar esses objetos aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever e depois eu renomeio essas variáveis aqui que eu criei temporárias. Então o que vai acontecer? Eu vou ter esse cara aqui, aí eu vou criar uma identificação para ele, uma urina, um recurso, igual. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou usar um recurso também aqui, que é a classe url, que me permite criar um objeto. E esse objeto ele vai ser criado através do blob. Então aqui eu já vou chamar de blob. Blob mesmo. Eu vou passar aqui, então ele vai criar um blob. Em vez de passar aqui, eu vou passar isso aqui, o blob. Ele vai criar, opa, blob não, url. Uri. Então, é... Então vamos lá. O que é que está acontecendo aqui? Eu vou explicar isso aqui para você. Primeiramente, aqui a gente usa o fetch para poder obter o recurso, certo? Então eu obteve o recurso. Esse é o item que ele vai fazer com que pare o processamento aqui e que ele só continue depois que esse recurso for carregado. Então ele vai obter o recurso, vai ser retornado e aí ele vai armazenar aqui. Se acontecer um erro lá, então, por exemplo, passou um endereço diferente e vai mostrar lá depois no console esse erro lá. Que o recurso, que não conseguiu carregar esse recurso aí porque você passou um recurso errado aí. A gente vai ver isso daqui a pouco. Então o que vai acontecer? Obteve o recurso? Obteve. O que é que eu vou fazer? Eu vou obter, então, o blob dele. Então eu armazenei aqui numa variável local blob. E aí eu vou criar uma url através desse blob. Então eu criei uma url. E, na verdade, eu vou chamar essa url criada de URI, que é a identificação de recurso. E aí eu vou criar a imagem. E a mesma coisa vai continuar aqui. Ele vai carregar aqui e quando for carregado vai adicionar e ele vai adicionar, vai configurar o SRC, a origem da imagem como sendo essa url que foi criada. Eu sei que parece muito complicado essa coisa, mas depende do seu nível de conhecimento, de domínio de JavaScript. Se você for um iniciante, então pode ser que pra você realmente seja algo muito complicado. Mas se você já é um cara que já tem um conhecimento de JavaScript, então provavelmente isso daqui é muito simples de entender. Pronto. Aí agora vamos testar novamente. Então, aqui eu não vou precisar mudar em nada aqui porque está carregando. Então se tudo correr bem, ele vai carregar a nossa imagem. Continua carregando a nossa imagem lindamente. Quer ver? Agora eu vou fazer o seguinte. Se eu passar o endereço errado, vou adicionar aqui, por exemplo, um 2 no final. Vamos ver o que vai acontecer. Ele não vai carregar porque ele passou um recurso que não existe lá, que não tem. Certo? Porque ele está sendo tratado aqui. Está sendo tratado onde? Aqui, ó. Ele só vai pegar os arquivos. Então esse tipo de extensão que está sendo passada aqui, ó, não existe aqui, ó. Como essa extensão não existe, ó, ele não está sendo tratado, ele não entra em nenhum if aqui, ó. Ele não entra em nenhum. Certo? A gente até poderia depois tratar isso aí colocando um else aqui no final. De que se essa extensão for desconhecida, ele coloca, né, extensão desconhecida ou coisa e tal. Ou apresentar apenas erro, arquivo desconhecido ou recurso desconhecido. Não sei ainda o que a gente pode, a mensagem que a gente pode fazer, mas a gente vai fazer isso depois. No final, a gente vai fazer essa parte de lapidação do código em que a gente vai tratar essas coisas menores aí. Mas por enquanto a gente vai deixar assim. E aí que eu quero mostrar pra você é o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou mudar aqui. Aí aqui nesse caso ele vai carregar, ele vai chegar ao seguinte. Ele não vai carregar, ele vai entrar, a extensão termina com .ng, então ele vai entrar aqui, ó. Ele vai entrar aqui e vai passar pro fast essa URL. E aí o que vai acontecer? Não vai existir esse arquivo, ó. Ó, aí ó. Não existe esse arquivo. Como não existe o arquivo, ele deu o quê? Um erro 404. Que é o erro em que o arquivo não foi encontrado. Por que não foi encontrado? Porque esse caso não existe nessa URL. Então o que vai acontecer aqui? Ele já apresenta aquela mensagem de erro. E agora a gente vai então, agora quem já viu que tá tudo funcionando, eu vou falar sobre o texturiátil. O texturiátil, ele é, ele permite, eu vou até vir pra cá, pra essa página, ele permite que você adicione várias imagens aqui e que você gere um arquivo que é um png. Aqui nesse caso é um png. E o outro aqui vem um .json. Por que um .json? Esse .json vai ter todas as coordenadas aqui de onde está a imagem e as dimensões dessa imagem que está no sprite, né? Que aqui a gente vai criar um sprite sheet. Então o que vai acontecer nesse caso aqui? Eu vou utilizar essa ferramenta então, online, ela é gratuita, certo? Esse link eu vou colocar na descrição do vídeo. E a gente vai adicionar então os nossos assets pra o nosso player. Então eu vou limpar isso aqui e vou pegar aqui e clicar em ADD Sprites. Eu já tenho aqui alguns sprites aqui que eu vou pegar que vai ser esse cara aqui, png, characters, e aqui eu vou adicionar todos esses caras aqui. Pronto, ele carregou todos esses caras aqui, então aqui aparece o nome aqui das imagens, certo? Então o que vai acontecer? Quando a gente for utilizar, a gente for fazer lá o nosso carregamento do nosso sprite sheet, quando a gente for acessar a imagem lá, através do nosso objeto ressource, a gente vai acessar através desse nome aqui, ó. Então o nome da imagem individual, do arquivo individual. Então esse nome aqui é o que vai ser utilizado. Se eu quero deixar um nome mais simples, eu tenho que editar esse nome aqui agora, certo? Mas no meu caso eu não vou editar, eu vou deixar aí porque eu já tenho todos aqueles sprites, todos esses sprites lá naquela pasta que eu acabei de carregar e se eu quiser obter algum nome lá, eu vou lá e vejo qual é o nome do arquivo e pego aquele nome lá e carrego o arquivo. Então vamos lá, então eu vou colocar aqui, eu vou salvar o primeiro ponto png, então eu vou vir, vou ter que ir lá na pasta do nosso projeto, certo? Então vai tá aqui em space, link engine, pronto, aí aqui a gente vai ter aqui, has, aqui vai ter o nosso set, eu vou criar aqui uma pasta aqui, sprites, 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 em vez de ser sprites, eu vou colocar sprites, e aqui dentro eu vou criar o player, isso aqui vai representar que é o spritesheet do player, eu vou criar, eu vou criar aqui com o spritesheet.tng e vou salvar o .json, eu preciso dos dois e a gente tem que deixar os dois no mesmo diretório, na mesma pasta, porque isso, porque a gente vai assumir que os dois estão no mesmo lugar, para a gente poder fazer o carregamento, certo? Aqui, novamente, eu tenho aqui o spritesheet, aqui eu tenho o spritesheet.json e o spritesheet.png, o png são as imagens, certo? E o json são as configurações lá, então eu preciso obter, eu vou criar um objeto em que eu vou ter essas configurações aqui, ó. Vou pegar esse objeto aqui, ó, vou adicionar isso lá no cache, como identificador, e vou adicionar esse objeto aqui, ó, que é o frame, com esses aqui, ó, com as coordenadas x, y, largura e altura. Essas outras coisas aqui eu não vou utilizar, certo? Eu não vou utilizar a nossa gamete, né, a gente não vai utilizar, mas, caso a gente queira utilizar isso aqui no futuro, a gente pode utilizar. Por enquanto, por ela ser simples, né, a gente vai apenas utilizar só isso aqui, pegar esse nome aqui, esse cara, e pegar esses valores aqui. A gente também vai precisar da imagem, então, a gente vai carregar essa imagem através de quê? Daqui, ó. Então, a gente vai pegar esse cara aqui, que vai ser o nosso spreadsheet, então ele vai ter aqui o nome da imagem, certo? Então, por que eu tô fazendo isso? Por que ele tá no mesmo diretório? Porque eu vou utilizar, eu vou utilizar a URL que ele vai passar do arquivo json, certo? Pra poder pegar esse spreadsheet, então aqui vai ter o nome da imagem, eu vou usar esse cara aqui pra pegar, que vai ser esse nome aqui, ó, certo? Porque o nome pode ser qualquer um, o nome pode ser qualquer um, mas, pra gente, o diretório tem que ser o mesmo. Esse cara, onde o .json tiver, o png tem que estar junto, certo? Isso é fato, tem que estar junto, mas, o nome aqui pode ser sprite sheet, ou pode ser qualquer um outro. É porque eu gosto de padronizar as coisas, então eu gosto de deixar as coisas assim, mais organizadas. Então, vamos lá, vamos então começar as nossas brincadeiras aqui, eu vou deixar isso daqui aberto, pra gente ter uma referência, que a gente for fazendo, então eu vou fazendo, eu vou mostrando, eu já vou até adicionar aqui no nosso teste o seguinte, pra ele carregar esse nosso json .add, então, eu vou dizer aqui que vai ser .barra res, agora eu vou pegar o sprite sheet, diretório sprite sheet, parra res, u8,好, huh, spied, dby, kırgzouze,dersted&r quote, dt., dk, magnitudehead, xxxas collecting, typensit, dk, dk.d34, dk, 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 dk,.dk, bbz, dk, 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 интер, dk, 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 dk dk , dk, dk.dk, dk, 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 d o que a gente vai fazer então, ele está passando o endereço do recurso então vamos lá vamos começar a trabalhar então então eu vou pegar aqui, voltando lá para o resource então eu vou carregar aqui então vamos lá yes wait aí eu vou passar a URL vou criar agora aqui json que vai ser o nosso aqui json então ele vai me retornar esse cara aqui e aí o que vai acontecer eu vou já tenho o nosso objeto json aqui então esse objeto json vai representar esses caras então eu vou ver se ele tem esse cara aqui que é o frames e ele tem um outro objeto aqui que é o meta então vamos lá então const frames igual a json frames ah sim b é, eu vou fazer desse jeito aí eu vou colocar aqui o meta o json eu vou verificar se existem esses dois caras aí se existem esses dois caras então ele é um texto de atlas então eu vou então fazer o seguinte c frames e meta eu vou fazer eu então estou no arquivo certo então eu tenho uns frames e eu tenho um meta então eu vou pegar e vou fazer o seguinte eu vou é substituir então como eu falei o nome das 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 coisas é diferente então o que eu vou fazer os os nomes do sprite sheet aqui da imagem e do json eles podem ser nomes diferentes não importa o nome por quê porque o que importa é que eles estejam no mesmo diretório na mesma pasta então o que eu vou fazer aqui eu vou utilizar isso daqui então isso daqui é o que a gente precisa esse cara que a gente precisa o diretório então o que eu vou fazer eu vou pegar isso daqui e vou extrair isso daqui da da url que foi passado como eu vou fazer isso perceba que eu tenho o último index aqui então eu vou pegar a posição dele então vai ser isso daqui até aqui certo então vamos lá então vamos começar a extração a nova url vai ser url eu não coloquei aqui ressource vou colocar aqui aquela do tipo string só pra gente poder ter acesso aos caras aqui pipe só pra gente poder ter acesso a autocompletação last index calma que eu tô só fazendo aqui já vou ajeitar esses negócios aqui peraí então aqui eu vou colocar isso cara aqui então eu tô procurando por isso e eu vou pegar o seguinte vai ser uma url substring ele vai começar na posição 0 e vai até o último index que é a última par o índice da par então ele vai procurar e ele vai fazer o seguinte ele vai pegar aqui do ponto até aqui o player por quê? porque quando eu passo aquele argumento ele não entra a barra aqui certo? pra entrar a barra eu tenho que fazer mais um eu tenho que fazer mais um aí que entra a barra lá então eu vou fazer isso pra gente não precisar colocar a barra lá vou colocar mais um porque vai ser a posição mais um ou a gente pode usar string templates pra gente não precisar fazer isso ah, eu não vou fazer isso eu uso o string templates também pode ser aí o que eu vou fazer através do meta eu tenho o que? eu tenho acesso a nosso nome do arquivo imagem então eu vou fazer o seguinte eu vou usar o meta lá que eu tenho e vou pegar a imagem então vai ficar meta.image então o que eu vou fazer aqui agora? coloca isso aqui numa linha só pra gente agilizar o processo então eu vou colocar aqui numa linha só só pra acontecer então eu coloquei isso aqui numa linha só e aí o que eu vou fazer agora? agora eu vou então fazer o seguinte vou então colocar a barra que eu havia falado que eu iria usar o string templates pra poder fazer isso e agora eu vou obter o meta .image então quando eu faço isso eu obtenho esse cara aqui que é o nome do arquivo que eu preciso carregar beleza aí agora o que é que eu vou fazer? isso daqui vai ser em vez de colocar new url eu vou colocar image url pra representar a url da imagem que imagem é essa? é essa imagem aqui que a gente precisa carregar que contém todos que é o nosso sprite que contém todas as imagens lá então vamos lá então o que é que eu vou fazer agora? eu vou então carregar a imagem que vai ser a mesma coisa que tá aqui eu vou fazer essa mesma coisa aqui ó mesma coisa então vou fazer um certo vou fazer então away page vou passar então aqui imagem rl agora eu vou o blob contus blob igual a width as .glob e agora eu vou criar em nossa uri url url object url e vou passar pra ele o nosso blob aí eu vou agora criar a nossa imagem vou escrever um método aqui onload na hora que ele carregar e aqui eu vou configurar o src da onde a imagem vai ser carregada que vai ser a nossa uri aí quando a imagem for carregada é que é onde a mágica acontece porque porque é aqui que a gente vai então obter os frames então lembra que a gente obteve esses frames aqui esse cara aqui contém todos esses frames aqui ó esse cara aqui é um objeto que contém todos esses frames então o que eu vou fazer eu vou interagir sobre todos esses objetos que tá aqui então esse aqui é um objeto esse aqui é outro objeto e por aí vai então como é que eu vou fazer isso eu vou usar o for o for in script então é i vou chamar isso aqui de in frames e aí eu vou obter o nosso frame certo então frame aqui ele vai me retornar o objeto então na hora que eu fizer que eu estou fazendo essa alteração esse aqui ó primeiro ele vai me dar esse cara aqui aí o que eu vou fazer eu vou obter esse objeto aqui através desse cara aqui eu vou pegar o frame o i eu vou acessar então esse cara na segunda volta quando ele vier ele vai me ter esse cara aqui ó ele vai me fornecer esse objeto aqui certo e aí o que eu vou fazer eu tenho o frame que é que eu preciso então eu tenho o frame aqui dentro então eu tenho que usar o frame pra pegar esses objetos aqui então ele vai me retornar esse objeto na primeira volta ele vai me tornar esse objeto aí o que acontece quando ele me retornar eu vou usar então o ponto pra acessar esse cara e por sua vez acessar essas propriedades aqui então vamos lá então o que eu vou fazer lembre-se esse frame aqui ó ele na verdade não é esse cara aqui ó não é esse esse frame é esse objeto aqui ó esse objeto certo tá então vamos lá então eu vou fazer o seguinte vou obter então diferenciar eu vou colocar aqui como frame object pra representar o objeto né e vou criar um outro frame aqui pra representar o object pra representar esse cara aqui então esse frame.object ponto frame é esse cara aqui e frame object apenas é esse cara aqui ó certo então vamos lá de novo frame object é esse cara aqui e frame object ponto frame é esse cara aqui então com isso eu consigo obter esse cara aqui as coordenadas e as dimensões então vamos lá então aí o que eu vou fazer então eu vou adicionar no cache certo então novamente esse i aqui é quem esses caras aqui esses nomes aqui então ele vai acessar através do que do nome então eu vou colocar esse nome então ele vai acessar através desses nomes aqui certo a imagem então vamos lá i aqui é o i então certo i e aqui eu vou criar o nosso objeto aqui ele vai ter o x o primeiro eu vou criar as variáveis e depois eu adiciono os valores dela vou ter agora o item e vou ter a altura e aqui eu também vou ter a imagem eu tenho que ter esse objeto porque esse objeto é esse cara aqui ó que eu vou passar então vamos lá vamos lá começar por ele eu vou colocar frame ponto h depois frame ponto w depois frame ponto y opa frame e e e e e e e e o então criei o objeto em que ele vai conter esses caras todos aqui isso daqui a gente a gente vai utilizar depois quando a gente tiver com a nossa classe sprite em que ela vai permitir que a gente carregue as imagens através de um texto em que esse textura vai ter todas as imagens certo e aí ele vai a gente vai poder carregar apenas uma dela através disso daqui e aí a nossa classe sprite lá ela vai se virar vai extrair tudo isso daqui certo sem que a gente precise fazer mais nada mas isso daí é pro futuro assim aí depois que eu termino de fazer esse carregamento do forte o que eu vou fazer eu tenho que invocar chamar o load novamente pra ele carregar os próximos recursos se assim tiver com o nosso callback aqui aparentemente já tá tudo certinho certo vamos testar pra ver deixa eu só dar mais uma conferida aqui aparentemente é isso aí mesmo se tiver algum erro a gente arruma agora vamos lá então eu vou pegar esse cara aqui então eu vou carregar aqui essa imagem eu vou carregar uma imagem diferente eu vou carregar então essa imagem aqui então nesse caso perceba que pra carregar a imagem eu preciso identificar ela completamente inclusive com a extensão .png porque eu tenho que fazer isso e porque eu não vou eu porque eu não vou extrair essas extensões porque eu poderia ter uma imagem com o mesmo nome só que uma extensão diferente ela poderia ser o mesmo nome .jpg por exemplo e se eu extraio a extensão tira a extensão eu perco a individualidade dela porque eu perco a individualidade dela porque aí essas duas imagens que são completamente diferentes elas seriam iguais e uma seria sobrescrita ou uma das duas iria ser sobrescrever certo na hora que eu fizesse esse set aqui com o i aqui esse i representa o nome da imagem então uma das imagens iriam ser sobrescritas então vamos lá então vamos fazer o nosso teste então como eu falei eu vou carregar essa imagem aqui tem que ser com esse nome vou copiar esse cara lá e aqui eu vou então fazer o seguinte eu vou ter resource frame resource convert vou passar esse cara aqui e aí eu vou ter o seguinte vou passar aqui já os parâmetros aqui frame ponto x opa primeira imagem então frame ponto image depois m x como é que esse método aqui não é um método diferente não é o que a gente usou agora um método que recebe muito mais argumentos m y então aqui é o seguinte opa então aqui é o seguinte eu vou até separar aqui essa primeira parte aqui é o nosso sprite certo é a nossa imagem sprite que cada imagem dentro do sprite sheet então cada imagem que a gente cada imagem que a gente está extraindo lá e armazenando vai ter essa imagem completa certo e aí ele vai o que ele vai esse objeto frame contém o que a posição x e y dele aqui então por exemplo esse cara aqui está na posição 99 e na posição y99 e o que acontece ele vai também ter as dimensões da imagem nesse caso aqui nossas imagens tem as dimensões iguais mas eu poderia aqui ter fazer um sprite sheet com imagens diferentes então eu preciso especificar aqui as dimensões da imagem agora vem onde eu quero que ela seja renderizada então eu vou dizer que ela vai ser renderizada na posição 100 em x e na posição 300 em y certo e eu vou passar para ele as dimensões da imagem ou eu poderia escrever minhas próprias dimensões eu vou deixar assim vamos ver o que acontece se deixar assim vamos lá você vai ver o que vai acontecer não erro porque porque eu preciso especificar as dimensões então eu por exemplo eu sei eu posso especificar as dimensões menores por exemplo 32 por 32 eu queira que a imagem ela renderize ó renderizou ela menor tá vendo renderizou ela menor aqui eu coloquei na posição 300 em y vou deixar na posição 100 e na posição 300 em x o que acontece aqui isso me permite porque eu tenho isso aqui porque na hora que a gente for renderizar a imagem do nosso sprite lá esse cara aqui vai ter que ter a imagem lá do sprite vai ter que ter esse esses caras aqui que representam a localização em que ela está no sprite sheet e a dimensão dessa imagem e aqui onde eu quero que ela as posição x e y eu quero que ela seja renderizada e aqui as dimensões em que eu quero que ela seja renderizada então aqui eu posso por enquanto presta atenção por enquanto eu posso utilizar a mesma dimensão mas na hora que a gente for escrever a nossa classe sprite sheet quem vai dizer isso é a classe sprite então aqui eu vou pegar a largura e a altura da nossa classe sprite e não daqui porque eu posso ter uma imagem gigantesca lá sei lá 256x256 mas na hora de renderizar eu quero que ela seja renderizada por exemplo em 32x32 certo ele vai colocando nas dimensões normal dela então colocou nas dimensões normal assim também eu posso como eu já falei colocar aqui uma dimensão maior só que aí a gente vai ter isso aqui uma teira de precisar ela já começa a ficar pixelizada certo vou deixar aqui 64x64 por enquanto então a gente acabou de testar isso daqui então novamente a gente criou essa parte em que ele agora tem suporte para carregar imagens do tipo do textura atlas certo e a gente viu também que a gente pode utilizar essa ferramenta aqui para criar nossos próprios sprites então agora o que ficou na nossa gamete agora ela carrega tanto imagens avulsas como está aqui certo a gente viu que ela carrega vou até colocar aqui para a gente ver fazer aqui um draw aqui eu vou colocar a imagem as posições vai ser essa aqui e vai ser isso aqui cadê a imagem que eu havia carregado anteriormente vou carregar aqui então vou colocar aqui source source .gap vou passar o endereço aqui esse cara aqui deixar a deline id ao invés de carregar aqui na posição 300 eu vou colocar posição 400 e x mas a y eu vou manter a mesma então vamos lá a gente agora tem duas formas de carregar as imagens aqui a gente pode carregar de forma avulsa certo uma avulsa ou através de um de um texturiatlas certo então deixa eu só sincronizar vou sincronizar lá com o nosso repositório que você possa ter acesso então por hoje a gente fica por aqui eu vou antes de me despedir eu vou falar que eu vou colocar esse link na descrição como havia falado se você ficou com alguma dúvida você pode postar nos comentários se possível inscreva-se no canal para que você seja notificado dos próximos vídeos dessa série e por hoje eu fico por aqui e foi tchau tchau